Então, eu elenquei aqui quatro pilares da tua gestão. Primeiramente, é o marketing. O marketing é algo principal para você poder fazer a atração do teu motel. Não há como você atrair clientes novos, você buscar um novo perfil, você aumentar o faturamento se você não investir em marketing. Aí vem o outro ponto. Resultado. O teu motel está com resultado satisfatório? Ele está atendendo o que você almeja da operação? Ou ele está no prejuízo? Como está a saúde financeira do teu negócio? E aí muitos moteleiros não conseguem fazer esse outro ponto muito importante. Investimento. Como você vai fazer investimento se você não tem resultado, se você não faz a atração de novos clientes e se você não consegue ter tempo para analisar o teu motel? Pior ainda na qualidade da operação do serviço do teu motel.